Música Chegando aqui com o episódio 12 do Carreira como goleiro Aqui no canal, vocês estão vendo a tela aí Tamo lá, Dinamo Dresden em primeiro lugar ali com 66 pontos, 30 jogos O Bayern 2 aqui com 29 jogos, 64 pontos Então a gente tem que ganhar aí do Werner, o SC Werner Pra gente, pelo menos ali, tentar tirar o primeiro lugar do Dinamo, né? Mas vamos lá, vamos pra partida, sem enrolação, deixa o like Bora lá, vamos pra partida Aí começando mais uma transmissão, SC Werner vs Bayer 2 Mandar um salve aí pra todo mundo que tá acompanhando a série Deixa o like aí, se inscreve se você não é inscrito Feliz Natal aí pra todo mundo Eu sei que eu demorei pra postar o vídeo, mas é nóis, tamo junto Bora pro jogo Olha o Bayer, chegando ali, já mandou pro Tillman Tillman volta aqui com Thiago Dantas Thiago Dantas mandou no meio a batida Gol Do Bayer 2 S Miller O Maximiliano Faz tempo que esse menino não faz o gol, hein? Olha o técnico comemorando aí, né? Batendo palma Vamos ver o Maximiliano O Asmuller O Miller, né? Três gols na Liga 3 Olha o Bayer Mais um ataque, o Asmuller Tillman Tocou ali no Dajaku Voltou Tillman vai levando Vamos ver o que o garoto vai fazer Tocou no meio pro Dajaku É o artilheiro, hein? Tocou no meio de novo aqui O Asmuller, ele tá empolgado Tocou embaixo Thiago Dantas chegando Vai bater Gol É do Bayer Thiago Dantas Aí Thiago Dantas Vamos ver quantos gols Sete gols, hein? Na Liga 3 Vamos sair com o goleiro aqui Olha o Gaydoro Ele tá empolgado Número 12 nas costas ali São Marcos Inclusamento lá na área Cabeçada do Thiago Dantas Quase que saiu o gol do garoto Quase que saiu o gol Mais uma vez Alguém de novo Acabeceu certinho no chão Só que a bola Fez o favor de sair O goleiro já tava vendido aí Nessa bola Não tem como, né? Quando pinga-se no chão Difícil o goleiro pegar E é o Vair chegando aí Tira a defesa Já Olha que bateu Gaydoro Que defesa linda Bola é nossa ali, né? Que bateu no Atacante deles Aí o maestro do time Wes Miller Número 19 O Maximilian, né? Vamos repor a bola aqui E sair jogando tranquilamente Vamos de novo aqui Tentando sair Vamos lá Toca aqui pra gente Que a gente já tava saindo errado Bora lá Vamos fazer mais alguma coisa Vamos tentar uma assistência Tocamos lá embaixo Lá pro Turley Volta aqui pra gente Vamos tentar aqui Meter no louco Toquei lá embaixo pra ele Devolvi pro garoto Devolve pra nós aqui em cima Moleque Olha a batida Gol É do Ica Do Gaydoro Olha o goleiro aí desolado Tomou gol de goleiro, né? Olha aí Ica do Gaydoro Que menino bonito Comemorando três gols Na Liga 3 E é o Werner descendo de novo Tira aí A defesa não tira, mano Vai sair Caracada Gaydoro Que defesa linda Olha o Werner aí Que aposta de bola Pernou Pernou Nossa, que nome esquisito Kurt Kurt eu gostei Kurt ficou bem Me lembro Ih, Altasmo Tô aqui no meio Conversinha mole aqui Eita, olha o toque Vamos, goleira Nossa Nossa, mano Esquisito esse ataque aí, hein? Vamos sair jogando aqui Bonitamente Nossa, que passe lindo Olha o Werner Vindo de novo Ih, essa bolinha aqui é nossa Vamos, 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 goleiro Pega Pegamos aqui tranquilamente Bolinha esticada, né? Ih, acaba o segundo tempo, galera Ganhamos aqui do Werner Jogamos bem Fizemos gol, né? Mais um golzinho aí Pra conta do Ica do Gaydoro Esse menino bonito Vugo Alface Cesar Que nossos inscritos Que deram esse sobrenome pra ele, né? Esse apelido, no caso Olha ele aí, bonitão Aí, elasticidade Mais um 15 jogos Sem sofrer gols Nota 10 Caramba Nossa maior nota Voleio mais um Nossa maior nota Até agora na série, hein? Então, bora pro próximo jogo E aí, começando mais uma transmissão Saar Brookhaven Versus FC Bayern 2 Estamos jogando fora agora Vamos lá tentar, né? Vamos ganhar É porque a gente tá lutando ali na briga da Da liderança com o Dresden, né? Com o Dinamo Olha o Bayern Tocou aqui em cima O Kern Voltou Thiago Dantas Da Jaku Mandou no meio Lugovic Tchilma Abriu lá embaixo Ele é a batida Gol É do Bayern É dele Maximilian De novo Ih, o Sarbrook Descendo pra ataque Devio Tocou no meio Olha Tocou embaixo Vamos ir Ícaro E o gol Gol Do Sarbrook Não teve como essa aí, hein? Tocou ali no meio Quebrou o goleiro Quebrou o Ícaro, hein? Quebrou o Guaidoro Gol dos caras aí, né? Fazer o quê? Não dá pra pegar todas Olha o Bayern Olha o Bayern Descendo mais uma vez Kern Manda lá em cima Quem que é? É o Lugovic Sempre ele Cruzou no meio Gol Do Bayern É dele Tchilma Olha o goleirinho E o Sarbrook E o Sarbrook Descendo pra mais um ataque Devio Ele mandou no meio Sai Guaidoro Vamos sair A batida Guaidoro Guaidoro Mais uma vez Salvando o time aí Olha lá Vem aqui Fiquei esperto Me posicionei bem Fiz a defesa aqui No canto direito Do goleiro Olha aí Bonitão Comemorando E tem escanteio, né? Vamos ver Escanteio Que é sempre perigoso Presionar aqui Certo Cobrança no meio Tira a defesa Vamos lá Vamos sair jogando aqui Guaidoro Que é jogo Toquei no meio Thiago Dantas Devolve aqui pra nós Vambora Toquei embaixo aqui Da Jaku Eu tô com Kuhn ali Volta pra mim aqui Que eu vou tocar, hein? No meio Olha o Thiago Dantas Entrando no meio Bateu Gol É do Bayern Thiago Dantas Com a assistência Do Gai Doro Que delícia A torcida aí Comemorando Coisa linda E acaba o segundo tempo, galera Conseguimos aqui A vitória Em cima do Saar Brookham Tomamos o golzinho ali Que não teve como evitar, né? Acontece Não dá pra Defender tudo Vamos ver 7,1 Nossa nota Posicionamento no ataque Mais um Cinco chances criadas Então bora pro próximo jogo Bora pro próximo jogo aí Bonitinho Começando mais uma transmissão FC Bayern 2 Versus FC Ingolstadt Não sei se fala assim Mas eu falo A bolinha laranja Lembrei de colocar Quando eu vi que o jogo era na neve Ali já troquei, né? Que a outra vez a gente não trocou Agora a gente ficou esperto E vamos jogar com a bola certa Ih, Ingolstadt Chegando a batida Ih, cara O Guaidoro Que defesa linda Cara a cara Olha o Bayern Feldman Cruzou Na cabeçada da Jaco Defesa do goleiro Olha o Ingolstadt Descendo pra mais um ataque O time deles Tá vindo com tudo Ih, cruzamento lá em cima Tira a defesa Tira a bola daí, gente Vamos Tira a defesa Do Ícaro Guaidoro Defendemos com o pé ali Foi defesa nossa Ou o Zagueiro que tirou? Porque foi os dois na bola Ah, foi o Zagueiro Ai, nossa Ainda tomamos um chute na barriga, hein? Mas contou Acho que contou como defesa nossa Espero Vamos ver o escanteio Sem perigoso Colicionar aqui certinho Bola no meio Ih, o Feldman Jogou pra eles de volta Olha o chute Borges bloqueou Mais um escanteio Mais um escanteio Vamos ver Sempre atento Vamos sair aqui na bola Ixi, deu o soco Ah, mas joguei pra escanteio de novo Aí não Mas pelo menos deu o soco na bola Treinar esse soco do goleiro aí Vamos lá Mais um escanteio, né? Três seguidos Bola no meio Tira a defesa Vamos lá Ícaro Guaidoro Aqui no ataque Tocou pro Dajaku Chuta pra fora Guaidoro saindo pro ataque, filho Tá querendo gol Quer mais gol, garoto Olha o Bayern Chegando aqui O Enri Tocou no meio da Jaku Jogou lá do Thiago Dantas Abriu em cima Lugovic bateu Gol É do Bayern Lugovic Fazia tempo que ele não fazia gol Esse menino Apareceu aí mais uma vez Alguém de novo A torcida linda Comemorando E acaba o segundo tempo aí galera Mais uma vitória Aqui na série Esse jogo aqui foi mais apertado Nós estamos aí Com os técnicos se cumprimentando Melhores momentos aí 7,2 a nossa nota Vamos voltar lá pro menu Pra gente encerrar esse episódio aqui Bonitamente Aí já estamos aqui no menu principal galera FC Bayern 2 32 jogos 73 pontos Passamos ali o Dinamo Dresden Provavelmente ele perdeu algum jogo Que a gente abriu 6 pontos Até perdeu 2 né Se duvidar Abrimos aí 6 pontos do Dinamo Dresden Então estamos encaminhados aí Pra ganhar o título da Liga 3 aqui alemã Mas é isso aí É o manager Elogio as boas apresentações de Gay Dora Estamos com moral 35 milhões Que tá valendo o nosso goleiro Mas é isso Eu vou ficando por aqui Deixa seu like aí Comente Se inscreva se você não for inscrito Provavelmente essa semana aí do Natal É capaz de ter mais um vídeo Mas acredito que a gente só volta Lá pra outra semana E depois Em janeiro a gente volta com tudo Aí quero manter uma média De um vídeo a cada Dois dias Beleza Mas é isso aí Vou ficando por aqui Valeu e Fui Tchau 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho